Ele é o olho de cachimba apagado. Alô. Opa, César, tudo bom? Bom. Ei, o que era, hein, que tu mandou ligar? O que foi? Não, ligado pra aqui. Vou, tu não tô entendendo não, porque eu cheguei agora de sério pra ligar pra você. Com quem é que eu falo? Com o Luiz Bezerra. Ei, vai bem rapidinho aí, César. Diga logo o que é, porque eu tô aqui no orelhão. Não, 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 não foi eu não. Ah, porque eu não gostei desse tipo de brincadeira, não. Não foi eu. Eu só queria que você dizesse logo o que é o assunto. Não, eu não sei, que eu não liguei, que nem eu não... Eu não liguei. E nem mandei que você ligasse pra mim. Opa, César, eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer muito sério, Dado. Eu já tô aqui sem saber de nada, eu tô doidinho. Ah, e eu também. E porque você deixou o rocada aqui, né? Não, eu não mandei ninguém ligar pra mim, quer? E nem você ligasse pra mim, nem eu liguei pra você. Pronto, aí, Dado, vô, 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 vô. Não, não foi eu. Eu tô inocente, inocente, como você disse que tá inocente? Eu tô mentindo, né? Eu não mandei ligar pra você ligasse pra mim. Por sinal, eu não tenho seu telefone, eu não sei nem de onde você tá ligando. Ah, mas eu só queria que você me desse uma prova, que você não ligou, né? Ah, eu quero, eu dou 10. Você procure, você procure no, no centro, no centro, nos telefones, se eu, se eu, se o meu... Aí eu, pra melhor dizer, não sei ligar de telefone nenhum, nem daqui de casa, que quando eu vou ligar, a mulher quer ligar. Não, César, eu, eu vou engolir essa história sua, mas, assim, de coração, de coração mesmo, sinceridade, assim, do fundo do coração da alma e tudo, eu não tô entendendo mais nada. Eu também não. Não entendo nada, porque o senhor deixou o recado aqui e agora tá dizendo que não sabe. Não, de jeito nenhum. É o primeiro de que tudo, eu tava pra roça, cheguei nesse instante. Ah, a sua mulher tá aí perto? A, a mulher tá aqui sentada, quer dizer, ela tava lá dentro, agora tá aqui perto. Ah, então o senhor tá falando assim que não sabe porque ela tá aí perto, né? Gativo, eu não tenho coisa suja. Eu, eu digo de peito empolado, eu não tenho nada sujo. Graças a Deus, eu sou limpo, sem, eu não tenho sujeira, eu não tenho barreira, eu não tenho coisa que eu não posso lhe dizer, não posso dizer, eu não, eu não tenho namorada, eu não tenho amante, eu não tenho nada. Eu sou um velho, quer dizer, um velho que nem eu, mulher só quer velho se tiver dinheiro. Pai, eu tô ouvindo assim sua conversa, só por ouvir mesmo, mas eu tô querendo ir aí pra tirar a prova. Pode vim. Ah, tá pronto. Ah, eu quero que você venha mesmo. Não, mas pera aí, não é César Melo Lima que tá falando comigo? É sim. Não é César, quer casete com Elisete? Uhum. Ahn, tem o olho de cachimbo apagado? Tem o quê? O olho de cachimbo apagado. Ai, tomar no c****, senhor Freire. Tá apagado o olho de cachimbo? O olho de cachimbo. O olho de cachimbo.